Segundo o comandante Penteal Município Dili, Superintendente Euclides Belo Hateten, Evidências Iranei, prende-lhe o rússia atividade de passar vista rutina e a semana ida. Motorizada no carete Hiraknei, assegura-o na ida Quartel Penteal Município Dili. E o motor Hiraknei, o balão, está passando o bilhete de infração, xiluona, a semana ida. O infrator xiluon e o banco, a motoc 5.950 dólares americanos, a semana ida. Comandante Neacrescenta e a parte da Dernola Rai, Penteal Secção Trânsito, no apoio da taxa-força, em que a estrada nina insira, onde observa a circulação motorizada no carreta, a turrala e cumpre na fatem regras, onde belezala a prevenção do acidente e tráfego. Na plena Xavier de Yemen.